Então, amiga... Oi, amiga! Ai, amigo, o que foi isso? Ah, foi um negócio aqui. Que tinha, aí eu puxei, sei lá, pra cair. Ah, tá bom. Olha, continuando a conversa. Eu consegui aquela vaga de emprego que eu tinha te falado. Aí, semana que vem, eu já começo a trabalhar. Graças a Deus. Que bom, né, mulher? Tô muito feliz, amiga. Agora vai trabalhar tudo certinho. O eu. Que bicho foi esse? Tá bom, amiga. Vou indo, tá? Tchau. Tchau, tchau. Vai com Deus. Fica com Deus também. Até a próxima. Tchau. Agora sim, consegui o fio de cabelo dela. Tudo certo. Veio logo dois na mão, ó. Tá bom. Poxa, teu cabelo é teu corpo. Vai dar tudo errado na tua vida, mulher. Aldeia, eu te odeio. Eu não suporto tua felicidade. Quero que tu se lasque. Já tá feito. Já tá feito. o que é isso hein vou ter que ir lá em valdênia rápido o Bruno tem que ir lá na casa de valdênia a gente precisa entrar conversar um assunto sério e tomar água está morrendo de sede um assunto sério sim vamos lá dentro eu explico direitinho o mal está se aproximando da sua vida o mal está se aproximando da sua vida Deus é maior vamos fazer uma oração aqui pastor Deus é maior Deus é grande Deus é grande e o mal não vai ser não o mal está vindo aí direto para sua vida como assim pastor pelo amor de Deus me explica o que que está acontecendo não estou entendendo nada se acalme se acalme sua melhor amiga sua melhor amiga pegou do fio do cabelo seu e tá fazendo uma culpa para você ser terrível grande é o mal grande é o mal mas Deus é maior Deus é maior não se preocupe mas Deus é grande não vai falar euтак não vai passar não vai passar primeiro sinal vou fazer uma oração pelo Senhor aqui meu Pai Senhor Jesus Tira esse mal dele meu Senhor Deus é grande não deixa meu pai com mal dentro dessa casa a tua filha e teu filho Senhor Ajuda Senhor eu não estou com mal aqui não Eu não estou com mal não Deus te ama, seu tédio O inimigo está tentando com a sua vida A sua filha, mas não vai conseguir não Em nome de Jesus Glória a Deus, meu Deus, ele está bem, não se preocupe não A gente tem que reunir Porque o mal está vindo Eu sinto a presença Mas lá em Mateus fala Que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome Eu estarei presente E aqui nós vamos orar E vai expulsar esse mal Vamos orar Que aqui nenhum mal Concederá nessa tenda, nessa casa Senhor Deus, abençoe essa família Não deixe que nenhum mal aconteça Abençoe a Valdênia E o pai dela, meu Deus Expulsa todo o mal que aqui nessa casa Venha Amém, Deus Amém Valdênia Que eu estou entrando aqui Senhor Eu confio em tu, meu Deus Me livra de todo o mal Amém 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 Então, amiga... Ai, amiga! Ai, amiga, o que foi isso? Ah, foi um negócio aqui. Que tinha, eu puxei, sei lá, pra cair. Ah, tá bom. Olha, continuando a conversa. Bem, Valdina. Sim, pastor. Não devemos confiar nessas amizades. Porque às vezes a gente pensa que tá fazendo bem, mas só tá fazendo mal pra nós. Entendeu? E aqui serve de lição. E o que aqui se faz, aqui se paga. A gente também, pastor. A gente também. Serve de lição pra todos nós. Tem pronto o mal, né? Pronto o mal. Olha o mal. Essa é a lei da vida, né? Verdade. Mas tá tudo bem, graças a Deus, a sua família, viu? E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus.